o grande dia pessoal sucesso a todos tenham certeza que essa é a melhor receita de frango que você vai ver hoje muito fácil e muito delicioso para fazer essa incrível receita deliciosa de frango pega aí duas batatas duas batatas médias e olha já deixa o like e compartilha esse vídeo tá pode compartilhar à vontade e desde já boa noite se quiser me deixar uma boa noite pode deixar nos comentários beleza sucesso e então depois de cortar as batatas você pré-cozinha ela tá essa aqui já está pré cozida e vamos colocando na forma e em seguida vamos colocando um pouco de azeite azeite da sua preferência beleza e por fim vamos colocar sal sal a gosto tá e galera sem timidez tá não hesita em mandar comentários não podem mandar à vontade porque eu estou vendo todos agora vamos preparar o tempero galera estamos utilizando açafrão e páprica doce e vamos acrescentando agora azeite uma colherzinha uma colher de sopa tá uma colher de sopa tá ótimo e vamos dar uma misturada agora vamos colocar um pouco de sal e coloca aí também a quantidade a gosto tá se você nem quiser se você não puder comer sal não coloca e vamos lá para colocar a parte principal galera eu vou utilizar aqui três peitos de frango tá se você não quiser utilizar muito grande como esses que eu estou utilizando pode utilizar menores beleza faz os seguintes cortes e com um pincel ou com uma colher vocês passam bastante tá passa bem por dentro dos cortes passa mesmo e vocês sabem né para o gosto pegar de verdade a gente costuma deixar de um dia para o o outro ele temperado vocês tem essa possibilidade também mas se vocês quiserem temperar agora e prepará-lo agora também não tem problema porque ele vai ficar super gostoso e já que chegamos a esse assunto fala para mim agora e pode digitar agora vocês temperam um dia antes ou no mesmo dia podem deixar aí nos comentários porque agora estamos empanando galera vamos empanar alto estou utilizando três ovos e agora vamos passando na farinha de trigo passa direitinho Beleza e em seguida vocês passam novamente nos ovos ovos batidos tá bem batidos e na farinha de rosca para finalizar façam esse processo com todos os outros certo sucesso e enquanto isso eu vou mandar um grande beijo galera e um grande abraço também para Yolanda ela que mora em Copacabana no Rio de Janeiro que Deus te abençoe e te dê muito sucesso Yolanda vocês já sabem né aproveita e manda agora nos comentários a sua felicidade de onde você está falando beleza faz um comentário bastante criativa aí que eu vou selecionar você para mandar um grande beijo e um grande abraço no próximo vídeo tá bom e agora que já empanamos todos vamos acrescentar nas batatas que eu esqueci esqueci que já era para ter acrescentado desde o início estamos colocando orégano tá coloca aí uma quantidade razoável e vamos colocando em cima uma das batatas os nossos peitos de frãos E agora vocês vão fazer o seguinte dentro das aberturas que fizemos vocês vão colocar creme de leite não gasta seu creme de leite todo não porque não precisa beleza e e olha se vocês quiserem abrir mais do que isso vocês podem abrir beleza galera sucesso vai fazendo esse processo com todos os pedaços de frango e se você estiver gostando dessa receita já me fala aí nos comentários tá bom não esquece de deixar o curtir de vocês de compartilhar esse vídeo porque agora estamos colocando o recheio vocês podem colocar outros se quiserem tá eu estou utilizando queijo e o presunto e se vocês tiverem uma ideia maravilhosa aí de recheio para implementar essa maravilha para deixar mais gostoso ainda já fala comigo aí tá bom estou vendo vocês estou vendo que vocês estão digitando vou responder ao máximo beleza sucesso e aí e aí já finalizando estamos colocando orégano novamente agora por cima do frango e vamos lá que eu já já estou com fome e acredito que vocês já estão com água na boca esperando ver o resultado dessa maravilha não é então galera vamos que vamos vou levar para o forno tá vou deixar lá por uma hora de relógio no mínimo 40 minutos aí vocês olham se tiver dourado já vocês já podem tirar mas eu vou deixar aqui por uma hora de relógio porque eu quero assar bastante mesmo tá bom sucesso já vou mostrar o resultado dessa maravilha para vocês como sempre esse é o melhor momento esse é o momento que vocês ficam com água na boca esse é o momento que vocês compartilham esse vídeo deixam o like e deixa a nota né pode ser de 0 a 10 pode me falar e também se vocês vão fazer ou não e me avisa se vocês estiverem gostando das receitas tá e não podemos esquecer que todos os comentários que a gente fizer a gente coloca sou amantes da cozinha beleza galera esse foi o nosso frango recheado empanado tenho certeza que se você fizer aí sua família vai amar é uma receita realmente incrível fica muito bom é tranquila de fazer né parece difícil mas não é agora vou experimentar essa maravilha e olha tá e aí e aí e aí e aí e aí Bom demais, muito bom galera, sensacional, aprovada, se você ficou aqui até agora, não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo e deixar sua opinião, que Deus abençoe a vida de vocês e te dê muito sucesso, assim como você, eu sou um amante da cozinha, então galera, te encontro amanhã. Tchau, tchau.